Um Big Bang de mistérios. O começo de tudo. Imagine um ponto minúsculo, menor que um grão de areia, contendo toda a energia do universo. Esse ponto, incrivelmente denso e quente, é o que os cientistas acreditam ser o início de tudo que conhecemos. De repente, esse ponto explode. É o Big Bang. Uma explosão inimaginável que marca o nascimento do nosso universo. Essa explosão colossal lança matéria e energia em todas as direções. Partículas subatômicas e radiação se espalham rapidamente, criando as condições para a formação de tudo que existe. Com o tempo, essa matéria esfria e se junta, formando estrelas, planetas e galáxias. As forças gravitacionais começam a moldar o universo, atraindo partículas e formando estruturas complexas. É assim que o nosso universo começa sua história. De um ponto minúsculo a um vasto cosmos cheio de maravilhas e mistérios. Mas como sabemos de tudo isso? Observando o universo. Através de séculos de observação e estudo, os cientistas têm desvendado os segredos do cosmos. Os cientistas usam telescópios poderosos para ver estrelas distantes e galáxias. Instrumentos como o telescópio espacial Hubble nos permitem olhar para o passado e entender a evolução do universo. E o que eles observam? Que o universo está em constante expansão. As galáxias estão se afastando umas das outras, indicando que o cosmos está crescendo. É como se tudo estivesse se afastando de um ponto central. O ponto do Big Bang. Essa expansão contínua é uma das maiores descobertas da cosmologia moderna, revelando a dinâmica e a evolução do nosso universo. Nebulosa solar. O berço do nosso sistema. Bilhões de anos após o Big Bang, em um canto tranquilo da Via Láctea, uma série de eventos cósmicos começou a moldar o que conhecemos hoje como o nosso sistema solar. Uma nuvem gigante de gás e poeira, conhecida como nebulosa, começa a se contrair sob a força da gravidade. Esta nebulosa, rica em elementos químicos, é a nebulosa solar. O verdadeiro berço do nosso sistema solar. No centro dessa nuvem, a gravidade atrai cada vez mais matéria, formando uma bola enorme e densa de gás. Este processo é lento e gradual, mas implacável. A pressão e a temperatura no centro dessa bola aumentam até que, finalmente, a fusão nuclear se inicia. Este é o momento em que a energia é liberada, dando origem a uma nova estrela. Uma estrela nasce, o nosso Sol. Este jovem Sol começa a brilhar intensamente, iluminando o espaço ao seu redor. Ao redor do Sol, a matéria restante da nebulosa também se aglutina, formando os planetas, incluindo a nossa querida Terra. Este processo de formação planetária é complexo e fascinante, envolvendo colisões, fusões e a influência gravitacional do Sol. Assim, o nosso sistema solar começa a tomar forma, com planetas, luas, asteroides e cometas, todos orbitando em harmonia ao redor do Sol. Planeta em brasa. A Terra toma forma. No início, a Terra era uma bola de fogo e rocha derretida, bombardeada por asteroides e cometas. A superfície era um oceano de magma incandescente, e a atmosfera era composta por gases tóxicos. Nada poderia sobreviver nesse ambiente infernal. Mas, lentamente, a Terra começa a esfriar. Rochas espaciais trazem consigo água e outros elementos essenciais. A crosta terrestre se solidifica, formando os primeiros continentes. A Terra está pronta para a próxima etapa de sua jornada, a formação dos oceanos. Resfriamento e vapor. O nascimento dos oceanos. À medida que a Terra esfria, o vapor d'água presente na atmosfera se condensa, formando nuvens densas. Chuvas torrenciais caem sobre a superfície quente do planeta durante milhões de anos. A água se acumula em depressões na crosta terrestre, formando os primeiros oceanos. Esses oceanos, inicialmente quentes e ácidos, vão se transformar no berço da vida na Terra. Água. A essência da vida. A água é essencial para a vida como a conhecemos. Ela atua como um solvente universal, permitindo que as reações químicas necessárias à vida ocorram dentro das células. Os oceanos primitivos da Terra, fornecem o cenário perfeito para o surgimento da vida. Mas como a vida surge a partir da matéria inanimada? Essa, é uma das grandes perguntas da ciência. Algumas teorias, sugerem que a vida pode ter se originado em fontes hidrotermais vulcanicamente ativas no fundo dos oceanos. Um sopro de vida. O milagre da existência. Nos oceanos primitivos, moléculas complexas se formam e se organizam em estruturas ainda mais complexas. Surge a primeira forma de vida na Terra. Organismos unicelulares simples, como bactérias e arqueias. Esses primeiros organismos, embora muito simples, possuem a capacidade incrível de se reproduzir e evoluir, abrindo caminho para a diversidade da vida que vemos hoje. Evolução, a jornada da vida. A partir desses primeiros organismos unicelulares, a vida na Terra embarca em uma jornada épica de evolução, abrangendo bilhões de anos. Organismos multicelulares surgem, seguidos por plantas, animais e, eventualmente, nós, seres humanos. A evolução é um processo lento e gradual de mudança e adaptação. Organismos com características favoráveis ao ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir, transmitindo essas características aos seus descendentes. É a lei da seleção natural. O planeta azul. Um lar precioso. A Terra é um planeta único no sistema solar. É o único planeta que conhecemos que abriga vida. A água líquida, a atmosfera rica em oxigênio e a temperatura amena, fazem da Terra um oásis no vasto deserto do espaço. Nossa atmosfera nos protege dos raios nocivos do Sol e regula a temperatura do planeta. Os oceanos absorvem o calor e distribuem a água pelo planeta. A Terra é um sistema complexo e interconectado, onde cada elemento desempenha um papel vital. O futuro da Terra. Um chamado à ação. Estamos em um ponto crucial da história do nosso planeta. As decisões que tomamos hoje determinarão o destino das futuras gerações. O planeta Terra nos fornece tudo o que precisamos para sobreviver. Ar, água, alimento e abrigo. Desde as florestas exuberantes até os rios cristalinos, a natureza nos sustenta de inúmeras maneiras. Mas, como qualquer lar, a Terra precisa de cuidado e atenção. Pequenas ações diárias como reciclar, plantar árvores e conservar água podem fazer uma grande diferença. As mudanças climáticas, a poluição e a perda de biodiversidade são ameaças reais ao nosso planeta. O derretimento das geleiras, a poluição do ar e a destruição das florestas, são sinais claros de que precisamos agir agora. Cabe a cada um de nós proteger e preservar nosso lar planetário para as futuras gerações. Educar nossos filhos sobre a importância do meio ambiente e participar de iniciativas comunitárias são passos essenciais. Podemos fazer a diferença adotando práticas sustentáveis, conservando recursos naturais e exigindo ações de nossos líderes. Investir em energia renovável, reduzir o uso de plásticos e apoiar políticas ambientais são maneiras eficazes de contribuir. O futuro da Terra está em nossas mãos. Juntos, podemos criar um mundo mais saudável e sustentável para todos. A mudança começa com cada um de nós.